Eu estive na reunião acontecida na Câmara Municipal de Ilha Grande, onde nós tivemos a oportunidade de observar as preocupações, as reivindicações do povo da nossa cidade no que diz respeito ao empreendimento. E o que ficou observado é que as pessoas que lá estavam, que deram o seu depoimento, nós observamos que uns são a favor, outros são contra e outros têm muitas dúvidas. E essa audiência pública, assim como as demais, deve ter como objetivo esclarecer as nossas dúvidas para que nós possamos entender o empreendimento e assim poder dar o nosso avalo. Não podemos nunca, nenhum político, tenho a certeza, que não pode ser nunca contra a geração de emprego e renda, contra o desenvolvimento da sua cidade, e eu não seria diferente. Eu não sou contra o desenvolvimento da nossa cidade. Gostaria muito que esse empreendimento acontecesse no nosso município, mas que nós possamos tirar as nossas dúvidas e assinar, como bem colocado aqui, um protocolo de intenções para que nós possamos participar deste empreendimento, fazendo parte integrante para gerar emprego e renda para o nosso povo, para a nossa gente, valorizando o nosso nativo, a nossa cultura, como muito bem colocou o nosso vice-prefeito de Parnaíba. E eu convidei, em um outro momento, na terça-feira agora, liguei para a empresa, porque eu queria uma reunião na minha cidade, mais uma reunião, para que novos esclarecimentos fossem feitos para a nossa população. E muito gentilmente, o doutor Cajubá se prontificou, e lá estivemos, das 4 da tarde, às 16 horas, até às 8 e meia da noite, às 20, 30, onde nós tivemos a oportunidade de esclarecer muitas dúvidas, e fiquei muito satisfeita, mas continuo com dúvida, porque só posso ficar mais tranquila quando eu ver esse protocolo de intenções assinado, com as reivindicações do nosso povo, dando a garantia de que a nossa gente será valorizada naquilo que eles almejam. E eu coloquei algumas das nossas reivindicações na nossa fala, na prefeitura, na reunião passada. Gostaria muito, e quero que seja assinado nesse protocolo, que pelo menos 60% dos empregos sejam gerados para o povo da Ilha Grande. E que a empresa possa capacitá-los, porque se disponibilizar vagas, essa quantidade de vagas, se o meu povo não está capacitado, eles poderiam muito bem dizer, não, está aqui a vaga, mas eles não estão adequados. Pois então nós iremos adequar, vamos capacitar o nosso povo aos moldes da empresa, para que nós possamos participar desse investimento, trazendo renda para a nossa cidade, e principalmente para o nosso povo. Disponibilizar terras para o município, porque eu tenho uma certeza que esse volume de terra é grande, e pode sim ser disponibilizado. Nós conversamos com o advogado da empresa, e ele nos garantiu que a gente pode estar negociando, solicitando parte dessas terras para o nosso município, e assim a gente poder construir a nossa cidade. Dar a titularidade das terras aos nossos nativos, respeitando seus direitos. E na construção deste investimento, na construção civil deste investimento, que nós possamos participar com a mão de obra local. Eu acho que aí nós ficaremos satisfeitos, participando ativamente deste empreendimento, para deixar recurso na nossa cidade. Então, gente, eu não sou contra o investimento, que fique bem claro, mas eu gostaria que audiências desse porte acontecessem, para que nós possamos tirar as nossas dúvidas e ficarmos satisfeitos. Porque nós entendemos que o povo está intranquilo, quer uma resposta, e nós estamos aqui, junto à empresa, na presença de nossas autoridades maiores, para que essas dúvidas sejam tiradas, e a garantia que nós queremos seja respeitada. Então, eu tenho a certeza que, no futuro bem próximo, essas discussões terminarão, e nós seremos muito felizes. Então, não vou me aludar, muito obrigado. Obrigada.